Ai que beleza, ai que da hora, ai que maneiro, ai que legal Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Ai que beleza, ai que da hora, ai que maneiro, ai que legal Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Eu vim falar que no doze dozinha é o baile do mal Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Ela tirou o pau, ai mandelão, mandelão, venzinha Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Ela tirou o pau, ela tirou o pau Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Ai que beleza, ai que da hora, ai que maneiro, ai que legal Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Ai que beleza, ai que da hora, ai que maneiro, ai que legal Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Eu vim falar que não doze dozinha é o baile do mal Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Ela tirou o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no pau Tira o pau da hóia vem na vinha, não doze do pico fenômeno não Tira o pau da tcheca pra botar na boca Pra sentir o gostinho da tcheca no... Ai, ai... E aí, Legenda Funk, original!